Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal do Whindersson Nunes. Ele né, que já foi aí o canal número um do Brasil né. E vou fazer aqui pra vocês a atualização. Quanto ele tá ganhando hoje? Será que ele ganha ainda, mesmo tudo que ganhava antigamente? Vamos conferir. Então vamos começar aqui a analisar o canal dele né, que foi criado em janeiro de 2013. Já ultrapassa a marca de 4 bilhões. É muita visualização né pessoal? 4 bilhões de visualizações. Tem 44 milhões e 200 mil inscritos. Nos últimos 30 dias ganhou mais 100 mil novos inscritos. Mesmo assim ele não postando tanto igual ele postava antigamente né. Ainda continua crescendo. Vamos fazer aqui a estimativa de ganho. Porque segundo o site social Blade, o canal ganha entre 6 mil e 400 dólares a 102 mil e 400 dólares. Pra quem não sabe o YouTube paga aí né, em dólares. Né, mas só que esse cálculo aqui é pelo RPM a 25 centavos. E esse cálculo aqui já é pelo RPM a 4 dólares. Também mais a frente no vídeo né, vou explicar o que é RPM tá. Só que não creio que o canal ganha tão pouco quanto 25 centavos, nem tanto quanto 4 dólares. Então a forma de chegarmos mais próximo né, do que provavelmente o canal ganha, é por aqui ó. Pela quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Porque o YouTube paga por visualizações. E nos últimos 30 dias o canal teve 25 milhões 607 mil visualizações. Então vamos jogar esse aqui na calculadora. 25 milhão 607 mil. Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal dele teve nos últimos 30 dias. Então o primeiro passo aí pro nosso cálculo né, é dividirmos por mil. Porque o YouTube paga a cada mil visualizações. Segundo passo, calculamos pelo RPM. Que significa receita por mil. É o pagamento mínimo do YouTube que ele paga pra todas as visualizações. Independente se tem anúncio ou vídeo ou não. E pra isso vou usar o RPM do nosso próprio canal. Que é o valor que a gente sabe que realmente o YouTube tá pagando no momento. E o RPM do nosso canal gira em torno de 70 centavos de dólar. Então multiplicamos por 70 centavos. Que é igual 17 mil 924 dólares e 90 centavos né. Mas creio que vocês querem descobrir quando que dá isso em reais. Então vamos converter pro real. Hoje o dólar tá valendo 4,93. 4 reais e 93 centavos. Então vou multiplicar por esse valor e chegar no resultado final. Lembrando né, que o resultado é em valor bruto. Sem desconto, importes e taxas. Tá bom? E se você tá gostando dos nossos vídeos né. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar as notificações. Isso é muito importante pra gente. Nos ajuda muito. Beleza? Então vamos lá. Resultado final. Multiplicamos por 4,93. Que é igual a 88 mil 369 reais e 75 centavos. Então tá aí pessoal, as estimativas né. Ele já ganhou muito mais que isso no passado né. Mas ainda continua sendo um ótimo número né. Um excelente número. Beleza? Então espero que goste do vídeo de hoje. Se quer que eu faça o seu YouTube preferido, deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. 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 O que é isso?